Como que você faz a seleção do casting das pessoas que você quer conversar? É sobre os temas que você gosta, né? Porque eu vejo que, assim como eu, você tem uma diversidade de convidados que refletem muito assuntos que você gosta e que você quer conversar sobre, trazer para o público, né? Como que é isso? Cara, para mim não tem muita complexidade, né? Eu lembro que a gente tinha conversado, você falou assim, puta, para mim dá um baita trabalho, organizar a agenda, etc. Para mim sempre foi muito simples, eu ainda, óbvio, a mostragem baixa, né? Não estou falando de centenas de episódios, mas tem, pô, já estou aí indo para o episódio 67, alguma coisa assim. Léo, eu primariamente priorizo o meu prazer. Eu sou egoísta nesse sentido. Eu não fico pensando muito na minha audiência, sabe? Eu fico pensando em quem que eu quero conversar, quem que eu vou ter prazer por sentar e conversar e vai aprender, que eu vou aprender, que vou ter mais tempo de escutar histórias, de entrar num nível de conversa que eu não tive a oportunidade de entrar antes. Então, obviamente que também hoje eu estou numa limitação, porque eu decidi fazer o estúdio aqui na minha casa e eu não quero ficar chamando muitos desconhecidos pra cá. Então, primariamente, as pessoas que têm vindo aqui são pessoas que têm alguma relação comigo, que são mais próximas a mim, que eu já conheço há algum certo tempo. Então, a maioria das pessoas que vieram aqui, não sei se todas, são pessoas que têm uma relação comigo. Mas, no fim das contas, eu tenho recebido muitas pessoas pra virem aqui em casa, pra virem gravar no estúdio, que são totalmente desconhecidas. Inclusive, ontem eu aceitei uma, que é uma pessoa que eu tenho, eu já conheço, já tivemos algumas reuniões, mas não é íntimo, super amigo, sabe? Então, eu não tenho feito um trabalho, não sei se isso é bom ou ruim, Léo, de ficar olhando analíticas, de olhar profundamente como é que estão meus números, o que converte mais, qual foi o papo que melhor... Cara, eu não faço isso, eu não assisto meus podcasts, eu não assisto meus podcasts, eu não vejo os cortes, cara, eu sento aqui e converso. Esse é o meu trabalho, o meu trabalho é aqui, sabe? Eu agendo, eu publico, mas eu não gasto mais tempo com isso. Quem faz isso, cara, é a Bruna, minha assessora, e o Gabriel, que também me assessora aqui com essa parte de multimídia, sabe? Meu trabalho é sentar e conversar, esse é meu prazer. Se for dar certo o show, se não for dar certo, vem me acompanhar, que é 10 anos aqui, hein? 10 anos. E pode ter certeza que você vai estar se divertindo sempre, porque você nunca vai convidar alguém por convidar, você vai convidar porque você está curioso no papo, um pouco do que eu faço, hoje eu faço um pouco assim, né? Como os temas principais são empreendedorismo, tecnologia e inovação, eu acho que é 70, 80% dos convidados, então a cada 10, 7, 8, é o pessoal da área de tecnologia, seja um empreendedor, ou seja um investidor, e por aí vai. E 20 a 30% são temas que estão ligados ou a empreendedorismo ou um perfil de alta performance, então esportistas, produtores de conteúdo, outros podcasters, né? Que aí começa, ele completa um pouco das coisas que eu faço no dia a dia, seja na vida profissional, na vida pessoal, os esportes que eu gosto, né? E aí tentar tirar essas lições práticas de cada um, né? Mas você tem uma complexidade que eu não tenho, né? Você precisa de um conteúdo fresco, ao vivo. Então você está fazendo ao vivo isso. Eu não faço ao vivo. O episódio que eu gravo hoje sai daqui a dois meses. Então se alguém vacila comigo de não vir gravar, cara, eu tenho tempo de recuperar, sabe? Então hoje eu tenho uma, isso chama-se gaveta, né? Para quem está escutando e não sabe. Eu tenho uma gaveta de oito episódios gravados e agendados. E agora todos estão gravados e agendados mesmo. Eu faço os agendamentos em blocos. Então eu pego uma pré-lista que eu tenho numa planilha de Excel que eu organizo tudo do meu podcast. Eu mando mensagens para essas pessoas. eu sempre gravo no mesmo dia e no mesmo horário, parecido com o que você faz. Eu gravo às quartas-feiras cinco horas da tarde. Eu mando para as pessoas as agendas disponíveis e eu não mudo o horário. Então isso tudo muito simplifica demais. Na hora que a pessoa confirma, eu já mando o invite para ela por e-mail para ficar marcado no calendário dela e pronto, sabe? Eu tenho pouquíssimo problema de gente que pede para remarcar de gente que não grava. Pouquíssimo. Por enquanto, está funcionando super bem. Eu tenho um workflow também que tem todo o processinho, mas sim, como eu não tenho gaveta, eu dependo daquele dia. Posso até fazer uma gaveta de gravar alguns episódios e deixar para lançar em momentos específicos também, mas é o formato. Mas ao mesmo tempo, é uma boa emoção, porque cada... É engraçado, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu conversei com o Damien Maia, que é do UFC, cinco vezes campeão mundial de jiu-jitsu, atleta de MMA e tal, eu não conhecia ele. Então, o primeiro contato que eu tive com ele foi quando abriu aqui a live. Então eu tive que dar um oi e já entrar no... Quebrar o gelo e já entrar no papo. Então, tem uma parte desse formato que é uma adrenalina que você tem que render aquele momento ao vivo e é aquilo, né? E isso é legal também. Tem outro... Tem outro... Eu acho um exercício gostoso, cara, porque teve muita gente que eu conversei, pessoas que eu admirava e que conhecia ou da TV e tudo mais, que aceitaram o convite e foi na raça, né? Isso eu acho legal. E nesse caso, eu tento me preparar mais, fazer uma pauta um pouco mais organizada para fazer render essa hora ou uma hora e pouquinho às vezes, né? Isso é super divertido. É, pô, cara, e vou te dizer, assim, isso é um exercício, cara, que todo mundo deveria fazer porque você começa a ficar muito ágil. A sua mente começa a ficar muito rápida. Você começa a ter vivido aquilo ali muitas outras vezes no passado. Então, você se encontra em situações que você fala epa, isso daqui eu já vivi, essa pergunta aqui eu já sei, sabe? Tem convidado, Léo, que tem perfil diferente. Tem convidado que você está conversando e ele para de repente. Você não está esperando ele parar. E aí você fala, caralho, e agora? O que eu faço para dar continuidade, sabe? Então, você começa... O seu mind map tem que estar lá pronto para pegar o gancho e emendar no que você quer ter sequência, né? É isso aí. Então, pô, é um treino que serve para a vida. Nós, seres humanos, somos comunicadores, né, Léo? Nós somos comunicadores por natureza. A gente tem que lembrar que quando a gente não tinha televisão, quando a gente não tinha rádio, a gente se reunia e era conversas, eram rodas de conversas. Então, isso deixou de existir na nossa vida, principalmente pós-pandemia. Então, cada vez mais a gente tem que resgatar isso e esse treino faz com que a gente volte às nossas origens, né? É a gente intermediando conversas incríveis. e o músculo que a gente pratica no podcast com certeza serve para as outras coisas, para os negócios. Você vai ficando mais afiado, né, em comunicar, em improvisar, né? Seja numa união, numa palestra ou você numa mentoria, tá tudo conectado, né? O aprendizado de um lado você traz para o outro. É isso aí. Isso que eu acho fantástico quando você está produzindo conteúdo e lidando com gente, né? Tchau, tchau.